Pela regra atual, a dívida de estados e municípios é calculada pelo Índice Geral de Preços, o IGPDI, mais os juros, que variam de 6% a 9%. Segundo o Ministério da Fazenda, a correção deve variar de 11,8% a 14,8% em 2013. O texto muda o indexador para as futuras prestações. Em vez do IGPDI, estados e municípios teriam duas opções para pagar a dívida. Ela poderia ser corrigida pelo IPCA, mais juros de 4%, ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central. Pelo projeto, vale o índice menor. De acordo com o governo, o IPCA mais juros significam uma correção de 9,8% em 2013. A Selic é menor, 8,4%. O projeto também permite a redução do saldo devedor. Em vez do IGPDI, mais juros, o governo federal aceita recalcular o estoque da dívida usando apenas a Selic como indexador. Para alguns estados e municípios, isso pode significar o perdão de parte dos débitos.